Então, assim, quanta coisa que você pode fazer pra melhorar a sua saúde, pra reduzir seu risco de morte, porque infelizmente um terço das mortes são de câncer, mais um terço de doenças cardíacas. E são muitas mortes. Você pode realmente aumentar a sua expectativa de vida e cada vez as pessoas estão morrendo mais cedo de câncer, né, o que é triste. E tem uma questão emocional aí também, né? Exato. Fala. Não, porque eu acredito muito que as doenças, elas, tipo, independente de ter a genética, né? Eu acho que a genética é uma arma carregada. O que aperta o gatilho, primeiro, é o seu estilo de vida em relação à sua alimentação, atividade física e as suas emoções, né? Então, a arma pode ficar carregada. Obesidade não é genética, gente. Você vai ficar obeso independente da sua genética. Se você fazer o jejum intermitente e a dieta low carb, você vai ficar magro independente da sua genética. Então, não é genética. Há 40 anos atrás, 2% da população era diabética nos Estados Unidos. Agora é 10% da população. 10%. Cadê a genética? Não tem nada de genética. Há 100 anos atrás, era menos, muito menos de 2%. Era quase zero. Próximo de zero. E é doido, porque as pessoas se movimentavam mais para o mínimo, né? Tipo, antigamente, você tinha que abrir a janela do carro manualmente. e agora você aparta o botão. As comodidades modernas. É. Quando a gente se mudou de população rural para a população urbana, ao longo das décadas, né? Mais iniciando na década de 30, 40. Na década de 50, 60, se eu não me engano, ainda 50% da população era rural. Agora é menos de 5%. Então, assim, você tinha que trabalhar na roça, tirar o leite da vaca, fazer várias coisas manuais que gastavam energia muitas vezes mais mais do que a própria atividade física, porque a pessoa fica em pé o dia inteiro, fica caminhando. Isso comprovadamente... Não tinha MEC, né? Até do que fazer ir para a academia. Não tinha MEC, não tinha nada. Não tinha nenhum industrializado. MEC chegou aí na década de 80, 90. É. E é doido isso, porque o que eu sempre falo, Caio, é o seguinte, cara, coma a comida da tua avó, que a sua avó entende. A sua avó, ela vai olhar aquilo, ela vai entender aquilo como comida. Então, é comida de verdade mesmo, porque descascar mais e desembalar menos, né? Eu até falo muito essa frase, porque não tem muito... Ah, mas qual barrinha de cereal é boa? Vai, come um ovo cozido. Sabe? As pessoas, elas tentam dificultar tanto, simples, né? E se a gente olha as fotos dos nossos bisavós, eles eram magros. Sim, sim. Não precisa nem ir tanto atrás, assim, se você voltar para os anos 90. Olha as fotos dos casamentos, casamento da minha mãe nos anos 80, do meu pai, dos meus tios. Todo mundo era magro. Sempre tinha um que era mais gordinho, mas não é igual gordo, igual hoje. Não era hoje. Não era obesidade mórbida. Não era. Era porque, tipo, tomava mais cerveja, sei lá, porque já sempre bebida alcoólica sempre existiu. Ou porque comia um pouco mais de pão, mas, sim, não era nada exorbitante. E, realmente, tipo, e hoje em dia a alimentação está muito facilitada demais. Se bem que eu até brinco, né? Quando a minha cliente fala assim, é, mas, ai, eu como biscoitinho porque é rápido. Eu falo, ué, mas qual é a dificuldade de se cascar uma banana? Não entendi. Tipo, é rápido também. A natureza, ela é rápida, né? É, é. É que a gente conta umas historinhas para se sabotar muitas vezes. A gente tem tudo na mão. Tudo na mão. Não tem desculpa, não. Não tem desculpa, não. Exato. E aonde a gente estava? Não, eu perdi o meu raciocínio exatamente quando você perdeu o seu. A gente estava falando da obesidade. Ah, eu ia falar, até que nos anos 90, quando eu era criança, eu tenho 34 anos. Então, na minha casa, até os 10 anos de idade... Você fez 30 agora. Então, você é de 91. Você é de 91, é isso? Tô. Certo, eu sou de 87. E nos anos 90, em casa, pelo menos na minha casa, as refeições eram muito bem definidas. E antigamente era mais ainda. Então, não tinha esse negócio de ficar lanchando toda hora. Era café da manhã, almoço e janta. E se quiser um lanchinho da tarde, come. Mas era uma banana com aveia e mel. Era algo bem simples. É! E a bolachinha, minha mãe não trazia tanto para casa. Porque toda vez que ela trazia, eu devorava. Eu não conseguia me controlar. Às vezes, eu tinha um pacote de passatempo. Às vezes, eu tinha um pouco de autocontrole. Comia metade do passatempo. Também porque ela estava começando a ficar gordinho. Eu não era o mais gordinho de todos. Porque nessa época, ainda todo mundo era magro. Mas tinha aquela barriguinha pochete. Então, assim, de oito amigos, eu era o penúltimo. Então, tinha o mais gordinho, eu, e depois os amigos mais magros. Então, eu tinha esse autocontrole em decorrência da pressão social de não querer ser o mais gordo. Mas se eu vesse todo mundo gordo, como é hoje em dia, todas as crianças obesas e acima do peso, eu não teria essa pressão social. Então, provavelmente, eu comeria o pacote inteiro. Mas mesmo assim, minha mãe não comprava muito porque sabia que eu devorava. Não era nem por questão de economizar dinheiro. E outra coisa, também não tinha muito, não tinha suco de caixinha nessa época. No máximo, tinha um tangue, aquele suco artificial, mas não tinha açúcar. Não tinha suco Del Valle, ADES, essas coisas. Surgiam logo em seguida. E refrigerante também não entrava em casa durante a semana. Era só final de semana. Então, não tinha suco, rico em açúcar, suco artificial e não tinha refrigerante durante a semana. E era muito arroz, feijão, carne, frango. Então, era muito mais fácil. Comida. Sem muita firula. Mas o que eu percebo hoje também, Thay, é que muitas vezes os pais, por estarem ausentes, ao invés de dar amor, carinho, afeto para a criança, entope a criança de comida para eu poder agradar. Uhum, hum, é, quer mimar. Então, exato, tipo assim, ai, eu não consigo ter tempo para ele, aí eu senti culpa por não ter tempo. E aí, vamos no Mac? Para ele ficar feliz? Você quer uma bolachinha? E a gente sabe hoje quanto a TV, só morre, eu não assisto TV há anos. Graças a Deus. que eu vejo alguma ligada, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vejo alguma ligada. É propaganda de coisa, de cereal. Se eu vejo a TV ligada, eu tampo o meu ouvido e eu saio correndo. Eu não deixo coisas profanas entrar na minha cabeça, não. Exato. Não, e assim, e é louco, porque tem ainda pessoas que deixam as crianças ali para poder, enfim. E você fala, meu Deus do céu, é louco. Porque, imagina essas crianças que já são obesas agora, adultos. Bom, eu até brinco, né? Eu falo, bom que não vai faltar cliente para a gente trabalhar. Mas... É, a TV tem aquela coisa de hipnotizar, né? De dar uma preguiça. Eu, quando era criança, eu estudava à tarde, às vezes eu começava a assistir televisão e não parava, ficava assim, inclinava assim, ficava assim, e parava, ficava com uma preguiça. Daí todo mundo chamava, vou jogar bola, não, tô assistindo TV. Até dar um clique e cansar, mas daí já sugou toda a energia da criança. É um absurdo. É um absurdo, mas é isso, é o que hoje em dia a gente tem percebido. Ontem mesmo caiu a internet, né? Não sei que dia que vai essa data, mas teve o apagão do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? Ontem. Ontem, blackout. E aí eu atendi duas clientes, né? Eu até brinquei, eu falei, gente, fazia 10 anos que eu não usava mensagem de texto. E para eu poder me comunicar com elas, eu mandei mensagem de texto falando que eu ia mandar o link do Zoom pelo e-mail. E uma delas, eu até fiz uma live ontem no meu canal falando exatamente disso. Uma delas falou, nossa, foi maravilhoso porque eu consegui focar nas minhas coisas e ser mais produtiva. E uma outra falou assim, nossa, Fernanda, fiquei muito ansiosa porque fiquei vendo o celular toda hora para ver se tinha voltado ou não. e eu falo muito sobre essa parte comportamental e até trouxe uma questão, né? O quanto você tem deixado a rede social, a TV, dominar? Porque às vezes a gente quer olhar tanta notificação para ter a sensação de que a gente controla. Mas, na verdade, quem controla é o celular. Somos dominados pela tecnologia. Eu acho que depende muito da questão do compromisso. Eu fiquei preocupado em alguns aspectos porque eu tinha entrevistas, tinha consultas. Então, nessa, quando você vê o dinheiro saindo e indo embora, você tendo um prejuízo, daí é um pouco desconcertante. Mas, para ficar mexendo no Instagram, para ficar mexendo no Facebook... É, eu ficava mexendo no Instagram. Vai ler um livro, vai fazer outra coisa. É igual antigamente, quando acabava a luz, o que a gente fazia? Aqui não acaba mais, né? Tem todo um gerador e tal, mas antigamente acabava a luz, você ligava a vela e ia fazer o quê? Agora acabou o WhatsApp para todo mundo doido. É, então. E aí isso torna, quando a gente fala de comportamento alimentar, a pessoa é muito mais ansiosa, né? Tipo, quantas pessoas, né, dessa pandemia, sério, 98% das clientes novas que vêm nessa nova leva, pós-pandemia, engordaram durante a pandemia. Mas não foi a pandemia. Foi ela? E as emoções, né? As crenças autolimitadoras. Exato. O condicionamento, todo o medo desencadeado pela mídia e o condicionamento. Ai, não tem nada que você possa fazer porque esse vírus perverso vai te pegar, tudo que você pode fazer é se esconder e ficar triste comendo, assistindo TV e dar mais ibope para a gente. Exato. E eu ouvi coisas do tipo, assim, eu vou comer porque eu vou morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Tipo, apocalipse zumbi. Meu Deus. É. Eu vou comer porque todo mundo vai morrer. Não é assim. Não, é um absurdo. Você vê a questão da depressão, suicídio. Nos Estados Unidos mesmo, falando de dieta, né, a gente fala de humor, suicídio, porque o suicídio aumentou e explodiu nos Estados Unidos, Brasil e no mundo afora. Sim. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada disc suicídio. Você acredita, Fernanda? disc suicídio. No estádio de Louisiana, onde eles fizeram o estudo, muito interessante, né? Tinha aproximadamente 100, 200 ligações por dia. Daí, da noite para o dia, estava tendo mais de 20 mil ligações por dia de suicídio. Era, assim, um número absurdo. Era 20, 10, 20 vezes mais. Olha a falta de inteligência emocional. É, não. E tinha aqui alguém, na verdade, ela precisa de um psicólogo, né? Alguém para... A pessoa não vai se suicidar na maioria dos casos. Ela está pensando, ela está triste, mas ela quer alguém para conversar. É um psicólogo do governo. E essa pessoa precisava há muito tempo tratar a cabeça dela. Mas é muito louco, porque eu vejo muito isso, né? Terapia, psicólogo, coach, sei lá, gente, o que você quiser. Se você não faz um acompanhamento, eu faço terapia, óbvio. O médico não se opera e todo mundo precisa. Se você não vai trabalhar a sua mentalidade, as suas crenças, vá fazer isso. Porque num momento como esse, olha o quanto que a bomba história. porque essas pessoas, elas não precisaram só nesse momento, elas precisavam antes, só que não fizeram. Exato. Esse é o ponto-chave. Já tem uma estrutura fraca. Uma pessoa já tem uma fragilidade, ela é já dependente do mundo externo. Se todo mundo está triste, todo mundo está mal, eu vou ficar mal também. Se eu não posso, se o comércio está fechado, eu não posso sair, não posso ir no restaurante, não posso sair com meus amigos, o mundo acabou. Ela não sabe se virar para a conta própria, não sabe estimular o sério, não sabe o que pensar, o que é certo para si mesmo, pegar, fazer uma caminhada na rua, a academia está fechada, beleza, vamos adaptar, vamos comprar equipamentos para fazer em casa, vamos correr na rua, vamos para a praia, ah, mas não pode, não pode sair de casa, então vou ficar aqui chorando, engordando. É um absurdo. Pois? Mas esse absurdo entrou na cabeça das pessoas, porque não tem o aporte mental desenvolvido. É triste. E a base, né? Eu falo que a inteligência emocional, que é uma palavra que hoje em dia é muito falado, só que tem que ser falado mesmo para as pessoas entenderem o quanto isso é importante, é a base de tudo, porque na pandemia, nossa, foi ali que a gente começou a criar nosso curso online, e o meu marido. Foi na pandemia, a gente se internou, pô, não vai sair, vamos trabalhar. A gente emergiu no Mário Digital, criou o nosso curso online, que é o Método Magramente, que é o meu método de emagrecimento. O meu marido, ele emagreceu, a gente tinha começado a namorar nesse período, aí ele foi, ficou comigo internado no meu apartamento, me pediu em casamento, casamos, inclusive daqui cinco dias a gente faz um ano de casados. Tudo intenso, ele emagreceu 20 quilos na pandemia, a gente treinava em casa, afastava o sofá. Eu ganhei seis quilos de massa magra, eu fui para a academia, encontrei uma academia aberta por fora, e treinei mais. Que legal. Claro, eu vou ficar que nem um coitadinho, chorando. Não, eu ganhei massa buscar, me deu mais vontade ainda de treinar. Agora que está tudo fechado, agora eu vou treinar mais, agora eu vou ler mais, agora eu vou estudar mais. Agora tem mais tempo, né? Exato, agora comecei a ler muito mais, treinar muito mais, a felicidade subiu, um pouco sofrendo pela situação dos outros, sofrendo pela tristeza dos outros, de toda a propaganda da mídia, todas as mentiras espalhadas, meias verdades, soluções falsas, estão sofrendo pela questão da sociedade estar atrasada, se atrasando, o maior retrocesso da história, um dos maiores, mais recentes, vamos dizer, porque a gente quase foi dominado pelo nazismo e depois ameaça comunista. Sim, mais recentes. É, mais recentes, já passamos por muita, mas inclusive o muro de Berlim foi quebrado agora em 91, não faz tanto tempo assim. É, não faz. 30 anos. Então assim, a gente estava em meados de uma guerra nuclear, né, eles chegaram, eles estacionaram a bomba atômica em Cuba para atacar os Estados Unidos, então a beira de extinção e da guerra nuclear no mundo inteiro. Então já passamos por coisas muito piores, mas não tão recentemente, as pessoas não estavam preparadas. E pior ainda, terceirizam a sua inteligência para o mundo externo, para a mídia e todo o resto. É um grande problema. E a comida, ela acaba sendo essa válvula. Mas eu acho que foi importante para as pessoas também acordarem, porque quem não estava preparado, estava enfraquecido, teve que dar um jeito para poder, é, para poder buscar isso, porque não teve o que fazer. Você teve que lidar com suas emoções, você teve que ficar trancadinho em casa, com seus problemas, com seus bloqueios, então assim, para mim foi, nossa, extremamente engrandecedor e aquela história, né, você controla isso, você influencia essa situação? Não. Eu ia poder controlar a pandemia? Não. Eu influenciaria sim. Eu poderia influenciar se eu tivesse, sei lá, com o vírus espirrando na cara dos outros, mas eu estava lá fazendo a minha parte. Então, se eu estou influenciando e fazendo a minha parte, eu controlo? Não. Então, para que eu vou perder minha noite de sono? Então, eu nunca perco minha noite de sono, vou ficar ansiosa de uma coisa que não depende de mim. E uma coisa é fato, né? A única coisa que a gente podia fazer nessa pandemia é cuidar de si e crescer individualmente. Ponto. Então, ler livro, meditar, treinar, se alimentar bem, é isso. Não tem coisa melhor para se fazer. Por quê? Porque você saiu melhor do que você entrou. Exato. E eu fui para a praia também, passei umas férias lá, fiquei dois meses. Não, não, não. Eu estava morando lá. É, estava quase morando lá. Tinha um monte de gente morando lá, que não tinha que fazer em São Paulo. Eu morei um ano no Rio. Morou um ano no Rio. É. É, legal, ótimo. Depois você me fala, mas eu fui lá para a praia, fiquei, não no primeiro mês, no primeiro mês, eu estava até um pouco esperando as coisas acertarem para ver o quanto tempo que ia durar o lockdown, que diziam, ah, vai ser duas semanas, ah, vai ser três semanas. Eu falei, meu irmão, isso aí não vai acabar nunca, vai durar seis meses, vai ser uma afronta das verdades individuais, constitucionais, vai gerar vários problemas, não vai ser tão rápido assim. Mas, passando um mês, fui para a praia e surfei muito, foi como se fosse uma surf trip para mim, foi uma viagem de surf. Então, eu aproveitei da melhor maneira possível, já que não estava podendo trabalhar no início, então, eu consegui compensar dessa forma. É isso. E como é que foi? Meu marido surfou também. Ah, eu fui para, olha que louco, a gente foi, eu mudei para o Rio novembro, novembro e dezembro, nem imaginava que ia ter pandemia. O Tomás, que antigamente era meu namorado, ele foi lá para ficar comigo, porque ele também surfa, ele é carioca, e ele ficou... Tiraram ele d'água? Hã? Passaram com jet ski por cima dele? Tentaram tirar ele d'água? Tiraram ele d'água, sim, tiraram ele d'água. Que praia que ele estava surfando? Que praia que ele estava surfando? Ipanema. Ipanema. Posto nove. Ah, daí devia ter um monte de polícia. Sim, ele foi tirado dentro da... É. E aí... Mas enfim, aí depois a gente falou, vamos ficar aqui, a gente voltou para São Paulo em janeiro só. Mas foi importante para a gente, eu acho que a gente conseguiu cuidar mais da nossa saúde mental lá perto da praia, perto da natureza, do que se a gente estivesse aqui no apartamento trancado. Você mora onde, Caio? Moro em São Paulo. Ah, um dia vamos marcar um encontro presencial, então. Vamos, vamos. Vamos fazer uma gravação presencial. Legal. Isso. E você ficou quanto tempo no Rio no total? Você falou um ano, né? É, deu um ano, quase um ano. Deu um ano o quê? Onze meses. Onze meses. Onze meses, que legal. Meu... 13? 13? Dezembro que foi 13, então. Eu morei no Rio um tempo também, eu fiquei três meses lá, na Barra da Tioca. Ah, eu fiquei na Barra, porque tem bastante onda no cantinho lá, bem no começo, na parte nova. Sim, sim, é outra experiência, morar no Rio, na Zona Sul e na Barra, a gente até pensou em mudar para Barra, né? Só que aí depois a gente falou, ah, não, vamos voltar para São Paulo, mas aí a gente pensa no meio dia voltar para Barra. Mas se for para voltar, eu voltaria para Barra, fato, porque é maior, enfim. É maior, mais coisa, menos trânsito, mais organizado. Ainda tem assalto, tem violência, porque é crônico, está espalhado para todos os lados, mas... Aqui tem também? Oi? Aí também? Aqui também, né? Mas é aquela questão, né? Eu acredito muito, né? Que você atrai aquilo que você vibra, né? Sim. Então, você vibrar no medo, no... Eu nunca tive um problema no Rio. Nunca... Já vi acontecer, mas nunca aconteceu comigo. Então... Mas tem que ficar esperto também. Uma vez eu fui... Tem? É, não. Eu fui assaltado em São Paulo. A última vez eu tinha, acho que uns 26 anos, mas a vida inteira. Acho que quem mora no Brasil, que é brasileiro, já sabe disso. Quando eu era pivete na infância, eu voltava da escola a pé e era assaltado pelos trombadinhos toda hora. Com 10, quanto mais novo, quanto mais novo, mais fácil, assim. Mas era trombadinho. Já roubaram a minha prancha, já... Tudo quando eu era novo. Então, assim, eu já fui aprendendo a ficar esperto, mas recentemente também, recentemente. Oito anos atrás, eu fui assaltado porque eles estavam vacilando, dando sopa, né? Então, a gente não pode ficar com o vidro muito aberto, a gente não pode ficar sem perceber o que está acontecendo ao redor, não pode se distrair, ficar no telefone, tem que estar sempre observando o que está acontecendo. Porque eles só buscam presas fáceis, né? É, não pode ficar ali, é nato, mas vai ficar neurótico. É uma linha tênue ali. Exato. O que mais que a gente ia falar? Ah, a gente falou de tudo. Já foi pro Rio de Janeiro. Praia, de surf. Ah, se quiser, a gente pode continuar falando de surf, não dá pra ficar uma hora. Aí eu vou chamar o Tomala aqui, levar a aula pra ter papo de surf. Ah, uma coisa boa que eu aprendi na pandemia é que eu aprendi a nadar. Aprendi a nadar? Aprendi a nadar. Nossa. Mas, gente, a gente foi pra uma casa, faz um ano, inclusive, foi no dia do meu aniversário do ano passado. A gente foi pra Angra, amor. É. Aí eu falei, e era uma praia, tipo, sem onda. Aí eu falei, amor, quer saber? Eu sempre quis nadar. Vou acabar com esse medo. Me ensina a nadar. Ele me ensinou a nadar. Então, assim, olha só, né? A gente tem que realmente pegar essas adversidades e sair melhor. Sair melhor. É. Que legal. Demorou quanto tempo pra você aprender? Quanto tempo? Tá aprendendo ainda, né? Mas... Não, tô aprendendo não. Tô nadando ainda de peito de borboletas, caramba. Mas eu não morro afogada. É. É. Foi o final de semana. Foi o final de semana. Mas é porque, olha o poder da nossa mente. Aí a gente volta pra mente. Eu determinei que eu ia sair de lá na ponte. Porque, muitas vezes, eu tive medo porque minha mãe, ela tem muito medo de nadar e ela botava medo na minha cabeça. Olha, então, às vezes, a gente pega a crença que é do outro e coloca pra gente. Cuidado com a sugestão negativa que a sua mamãe, seu papai te coloca. Não é por mal. É pra te proteger. Mas ele não é seu. Pra quem tá assistindo a gente, é importante falar isso. É. Então, ela tinha fobia de água e eu nunca tive medo. Mas nunca tinha nadado. E eu falei assim, quer saber? Quem manda? Sou eu. Eu vou nadar. Eu que tenho o poder disso. Porque a única pessoa que bloqueia sou eu. Eu não vou morrer afogada aqui. Não era muito. É impressionante como a gente é condicionado pelos valores dos nossos pais também. As crenças e os medos. 100%. Tudo é transmitido pro filho. É impressionante. Inclusive a obesidade que a gente tava falando. A obesidade é uma coisa de família. A gente fala que vírus é contagioso, mas doença cardíaca é muito mais contagioso. Câncer é muito mais contagioso. Porque você aprende com casa. E pai, tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filho. Os meus amigos que eram mais pesadinhos, mais obesos, eram que tinham pais que compravam bombons, enfim. Os pais que eram obesos. Eram obesos e era um ritual totalmente diferente. Eu ia jantar na casa deles, ficava surpreso. Porque era aquele prato de pedreiro de arroz e feijão. Depois repetia e ainda tinha umas tortuguitas lá, uns bombons. Eu era essa daí, eu era essa criança. Na minha casa não tinha nada disso. Era só um bico com um pouco de arroz e feijão e acabou. Eu era essa amiguinha. Mas eu sempre nas consultas, uma das primeiras perguntas que eu faço é como que era a relação da tua mãe com o emagrecimento, comida, como que era? 99% ou a mãe, tipo, era gordinha a vida inteira tentou emagrecer ou a mãe restringia muito. É sempre o extremo. Então, ou ela repetia um padrão da mãe, então ela tenta emagrecer assim como a mãe nunca conseguiu, ela sempre tentou, que quem tenta não consegue. Ou a mãe era aquela louca neurótica que você não vai tomar uma gota de refugiante na escolinha da criança, não vai... E aí a criança também cresceu com aquela privação que eu acho que tem que ter essa linha, né, tênue entre você dar o que é melhor e mais saudável ou entre deixar seu filho lá também olhando, vendo todo mundo e ele, o proibido é mais gostoso. e aí quando a pessoa cresceu, nesse caso da mãe que era muito extremista, ortorexica, né, supor que o sal saudável que importa, o que aconteceu? A criança virou adulto, a partir do momento que começou a ganhar o próprio salário, se sentiu liberta e falou assim, agora eu vou comer tudo o que eu quiser. Ixi... Porque minha mãe não manda mais, e aí meu filho? Aí teve o feito oposto. É, o tudo o que quiser não era o saudável, e aí pegou raiva da comida, e aí vem uma pessoa que tipo, que aí você tem que quebrar essas crenças, porque ela tem uma visão de que comida de verdade, comida saudável, é tristeza, é, porque apanhou, come o que tem no prato, senão eu vou te dar um tapa. Ixi... É, às vezes a pessoa não tá com fome, ou mesmo não gosta de tomar o café da manhã, não sente fome, e a mãe força a comer. E bate. Então assim, é muito esse perfil, assim, das mulheres que eu atendo, de pessoas, que vem muito dessa base onde a alimentação é muito distorcida, não é igual o seu, no seu caso, que foi super saudável, você comia saudável, no final de semana tinha um chocolatinho, uma bolachinha, tipo, sua mãe não falava, nunca coma um passatempo. Não quer dizer que hoje você vai comer passatempo pra caramba. Sim. Que eu acho que é essa linha que eu quero, que eu espero ter com a criação dos nossos filhos, assim. É, isso é muito importante, é que tem que, não adianta, é bom, né, implementar esses hábitos saudáveis na rotina e criar um condicionamento, criar um hábito pra ele saber o que é normal e que não é, que é comida de verdade. E final de semana, em eventos especiais, celebração, estar exposto a coisas novas. mas, assim, ele aprende também a se virar por conta própria. É escolher, né? E é escolher, porque ele tem a sua própria autonomia, ele tem a sua própria personalidade e, principalmente, na adolescência, ele vai se expondo a esse ambiente, né? Você fala de McDonald's. Hoje em dia, os pais querem levar os filhos pro McDonald's pra agradá-los, mas, antigamente, eu ia pro McDonald's uma vez a cada quatro meses, é o que o meu pai deixava. Às vezes, meus amigos iam mais, eles iam a cada dois meses, tinha uma época que ficou, na adolescência, que eles iam uma vez no mês. Meu pai pedia dinheiro pro meu pai, dá dinheiro pra ir no MEC com meus amigos, pai? Eu falava, não. A pessoa escutava, não, não, não. Meu pai era o tipo, não, não, não. Mas foi bom até. Foi bom. Foi, exato. É por a gente ter ouvido muito não, que a gente foi atrás dos nossos sims, né?